Tupi Tupi, Tupi, Bino e Bino Tupi e Bino Tupi, sou eu E esse é meu amigo Bino Gostamos de rir, gostamos de brincar Nós somos Tupi e Bino O Recreio Bino, Bino, você está pronto? Lá vem o ônibus Não queremos chegar tarde à escola, né? Ah, aí está pronto de ônibus Em um minuto, a gente vai ver o ônibus Legal, né? O melhor do ônibus da escola são as músicas que são tocadas no ônibus Rápido, rápido, senhor motorista Rápido, rápido, senhor motorista Rápido, rápido Epa, chegamos Vamos lá, Bino Antes do sinal da escola tocar Eu adoro sinais Ai, vamos nós, vamos nós Ai, Bino, quase eu esqueci Os mais altos devem ficar atrás E esse sou eu, né? Eu sou mais alto, né, Bino? Tudo bem Eu vou pendurar minha mochila aqui neste gancho especial Ótimo Vamos escrever nos nossos cadernos Vamos ver o que eu posso escrever Terminou a hora de escrever Hora do recreio Vamos lá, Bino Vamos brincar lá fora Olha só, Bino Eu sou o melhor trepador de escorrega do mundo inteiro E agora eu sou o melhor escorregador de escorrega do mundo Nossa, estou rápido Agora é sua vez, Bino Ai, ai, ai Vamos brincar no disco furador Estamos girando no espaço exterior Tudo bem, para Agora é o balanço voador Vem cá, eu vou te empurrar até você tocar as nuvens Tô com sinal O recreio acabou Vamos lá, Bino Voltemos à aula Ai, é hora de fazer arte Vamos pintar Eu vou botar um pouquinho de cola aqui E ai eu vou botar esta árvore bem na cola Depois eu vou botar mais um pouquinho de cola aqui, Binozinho E ai, terminou a aula de arte É hora do recreio Vamos lá, Bino Vamos brincar lá fora O recreio acabou Vamos lá, Bino Voltemos à aula É hora da aula de música Ouça isso Que lindo som Vem no aula de música É hora do recreio O recreio acabou Vamos, Bino Voltemos à aula Eu tô com uma fome, Binozinho O que temos aqui? Sanduíches Terminou a hora do lanche Hora do recreio O recreio acabou Vamos, Bino Voltemos à aula Hora de escrever no quadro Eu, Tupi, vou escrever meu nome É fácil Primeiro a gente põe Recreio 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 Uau Uau O recreio acabou Vamos, Bino A escola acabou por hoje, Bino Vamos Não podemos perder o ônibus Você se lembra do melhor do ônibus da escola, Bino? Rápido, 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 Rápido Chegamos em casa Que ótimo dia na escola Adoro escola E... Descansar Ai Hora do recreio Hora do recreio Rápido, 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 R Obrigado.